É, exatamente. Rapidamente, a Câmara dos Deputados aprovou, no dia de hoje, a elevação do Auxílio Brasil, o programa do governo Bolsonaro, que extinguiu e reduziu o Bolsa Família. O programa do Bolsonaro previa um valor miserável, de R$ 217,00, na qual o governo pretendia complementar para chegar a R$ 400,00, em média, até o fim do ano, e a Câmara aprovou esses R$ 400,00 como mínimo, que também é um outro valor miserável, evidentemente, com mais como mínimo até os próximos anos, também não é nem permanentemente, até os próximos anos, né, pode ser revogado. Então, em vez de ser R$ 217,00 como base e mais um complemento até para chegar a R$ 400,00 como valor médio, a Câmara aprovou os R$ 400,00 contra a proposta da esquerda, que era de R$ 600,00, que também é um valor miserável, né, mas está aí essa posição da Câmara, né, que vai passar ainda, não está aprovado, vai passar pelo Senado, o aumento do Auxílio Brasil, que é um programa que, na verdade, é uma enganação, né, que ele substitui o Bolsa Família, retira um monte de gente que recebeu o benefício, restringe, né, e coloca um benefício extremamente baixo, que não atende absolutamente a demanda da população. Ok, antes da gente entrar na nossa pauta internacional...